Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Somos convidados a bendizer o Senhor, que abre nossos ouvidos para acolher sua palavra e desata nossa língua para anunciá-la. O Deus fiel nos adotou como filhos e filhas, fez-nos herdeiros do seu reino e nos ajuda a superar toda prostração e desânimo. Ouçamos aquele que faz justiça aos pobres e oprimidos e nos chama à comunhão com eles. Livro do profeta Isaías Dizei às pessoas deprimidas, Criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor Salmo 145 O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Carta de São Tiago Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre, com sua roupa surrada, E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe Vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre Ficai aí, de pé, ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizeste, então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai Não escolheu Deus os pobres deste mundo Para serem ricos na fé E herdeiros do reino Que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram, então, um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse Efatá Que quer dizer, abre-te Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam Ele tem feito bem todas as coisas Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar Palavra da Salvação Ao ensinar que nenhum elemento externo pode tornar o ser humano impuro, Mas somente o que é gerado no coração Jesus declarou o fim das barreiras que impediam o encontro e a convivência fraterna com as pessoas De etnias, religiões e culturas diferentes Por isso, fez uma campanha missionária em terras pagãs Cumprindo, também ali, sinais semelhantes aos já cumpridos na Galileia Com destaque para a cura de um surdo mudo Episódio correspondente ao Evangelho deste domingo Exclusivo de Marcos, o episódio é paradigmático Revela o cuidado e o zelo de Jesus para com o ser humano Obra-prima da criação, com seu amor inclusivo O primeiro elemento relevante do texto é o indicativo geográfico A passagem de Jesus por Tiro e Sidônia e pela Decápole, terras pagãs, não sujeitas à lei judaica A Decápole era uma espécie de confederação De dez cidades de cultura grega localizadas a leste do mar da Galileia A atuação de Jesus nessa região indica o universalismo da sua mensagem Na sequência, vem apresentado o destinatário imediato dessa mensagem Um homem surdo que falava com dificuldade A surdez era sinônimo de maldição, conforme a mentalidade da época Pois impedia a pessoa de ouvir a proclamação e a explicação da palavra de Deus Ora, sem ouvir a palavra, o ser humano estava perdido, sem rumo A acolhida de Jesus revela a verdadeira pedagogia do cuidado Ele olha para cada um em particular e age de acordo com as reais necessidades Os gestos descritos pelo evangelista são muito significativos Jesus toca nos ouvidos Cospe e com a saliva, toca a língua do homem Ao tocar, deixa sua marca no outro Transmite sua essência Tocando nos ouvidos, doou o dom da escuta do Evangelho Tocando a língua, capacitou o homem também para o anúncio Para a mentalidade semita, a saliva continha o espírito da pessoa Fazendo isso, Jesus transmitiu seu espírito vivificador a aquele homem Restituindo-lhe a dignidade e tornando-o apto para anunciar seu Evangelho Toda a obra restauradora de Jesus é realizada em profunda comunhão com o Pai É esse o significado do gesto de olhar para o céu Em seguida, ele dá o comando Abre-te, efatá em aramaico Essa ordem é dirigida à pessoa em sua inteireza E não apenas aos sentidos com deficiência Significa um abrir completo Como deve ser toda pessoa diante do Evangelho É fruto da força libertadora da palavra de Jesus Como mostra a sequência do texto O encontro pessoal com ele transforma Quem se deixa tocar por ele e se abre à escuta da sua palavra Muda radicalmente É preciso ter ouvidos abertos e atentos para ouvir E a língua livre para anunciar Apesar de nunca ser atendido Jesus costumava pedir segredo Quando cumpria um gesto prodigioso Principalmente em Marcos Que tem o segredo messiânico como um dos temas mais relevantes A conclusão do texto Atesta a qualidade da obra de Jesus Associando-a diretamente à criação Com efeito Fazer bem todas as coisas É a característica do Deus Criador Que ao final de cada obra criada Contemplava que aquilo era muito bom Fazer bem as coisas É, portanto, agir como Deus Fazer o surdo ouvir e o mudo falar É a realização das expectativas messiânicas Conforme a mensagem da primeira leitura Assim, Jesus renova a criação do seu Pai Comunicando vida em abundância à humanidade E tendo as pessoas mais necessitadas e excluídas Como primeiras destinatárias Oremos Ó Jesus Que fazes os surdos ouvirem e os mudos falarem De coração sincero te pedimos Abre nossos ouvidos e o coração Para captarmos integralmente tua mensagem de amor Justiça e paz E fortalece nosso ânimo Para que anunciemos Deus com ousadia Teu evangelho Por toda parte Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto